Então, estamos do outro lado hoje, né? Eu sempre brinquei que no meu voto iria pegar as melhores frases dos casamentos. X de já fizemos e faria o texto, mas brincadeira. Sabe que eu não sou muito bom com as palavras, mas vamos lá. Tudo começou no carnaval de 2011, aí eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Foi chegar pertinho de ti. E quando se menos espera, surge o grande amor da minha vida. E foi assim que a nossa história começou. Nos conhecemos no carnaval em 2011, há quase 12 anos atrás. Eu lembro como se fosse hoje. E foi amor à primeira vista, né? Acreditem, foi amor à primeira vista. Mesmo. Foi um momento mágico. Foi uma sensação de como se a gente se conhecesse há muito tempo, de outras vidas, assim. Eu não sei nem explicar direito. Posso? Eu não sei nem explicar direito. Eu não sei nem explicar direito. Valeu, a surpresa não é? Valeu. Aham. Daquele carnaval de 2011 pra cá, tornei o homem mais feliz do mundo. Acordar todo dia sabendo que vou ver teu sorriso lindo, ouvir a tua voz, me faz muito feliz. Eu amo a tua forma leve de tratar os problemas, de tratar as pessoas, os animais, nossa rotina meio maluca, nosso jeito de fazer as coisas, nosso trabalho, nossa pantera. E tenho certeza que a vida reserva muitas coisas boas pra nós dois. Te amo, minha pequena. Te amo, minha pequena. Te amo, minha pequena. Para nós eu desejo, então, que tenhamos muita saúde para viver a nossa vida plenamente, com muito respeito, sabedoria, confiança e amor. Juntos, continuando a realizar todos os nossos sonhos e fazendo muitas viagens incríveis por esse mundão como a gente ama. Daqui 50 anos, eu quero estar do teu lado, assistindo o vídeo do nosso casamento e lembrar desse dia com muito carinho, muito amor. Eu amo muito você e a vida que a gente vem construindo juntos. Obrigada por tudo, tá? Tchau. 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 Tchau.